Olá, boa noite, sexta-feira, 16 de outubro. Seja bem-vindo e acompanhe comigo os destaques do Jornal Bande Minas. Uma briga de bar pode ter sido a motivação de um assassinato na região nordeste da capital. Os termômetros registraram o dia mais quente da história em Belo Horizonte. A escalada indoor tem conquistado quem está em busca de condicionamento físico e aventura. É o que você vai ver no quadro especial Lado B, agora no Jornal Bande Minas. Uma briga de bar pode ter sido a motivação de um assassinato ocorrido na região nordeste da capital. O corpo de Dário Arcanjo Evangelista, de 30 anos, foi encontrado na manhã seguinte ao crime. De acordo com a mãe da vítima, tudo começou com uma discussão neste bar, que fica no bairro Vitória, região nordeste de Belo Horizonte. Ficou com a confusão toda. Ela falou, ó, você pode ter certeza que o seu filho vai morrer. Aí depois chegou os caras e falou comigo assim, olha, seu filho vai morrer. Se ele entrar para cada senhor, nós entramos lá. E só não sair da fã, você vai levar. Depois da discussão, Dário veio até esta rua, que fica próxima ao bar. A vítima ainda tentou se esconder dentro desta obra, mas foi encontrada. O homem teve o corpo perfurado mais de 60 vezes. Parentes estiveram no local do crime e ficaram chocados ao verem o estado do corpo. A perícia pediu para a gente não numerar especificamente, precisamente, também porque eles vão chegar lá, vão fazer a análise do cadáver e ver especificamente quantas conseguiram contabilizar. Mas foram algo em torno de acima de 60 facadas. Segundo a irmã, Dário tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Após cumprir a pena, o homem tinha conseguido um emprego e começava a retomar a vida. Estava buscando a melhoria da vida dele, cuidar dos filhos. Estava trabalhando, pediu pegar o histórico dele para ele voltar a estudar. Então, assim, ele, tudo que a gente já tinha lutado, pedindo a Deus pela vida dele, hoje a gente estava vendo a resposta disso. Mas, infelizmente, caiu de uma coisa banal. Acabou nessa tragédia. Até agora, ninguém foi preso. Apesar de ter apenas 30 anos, Dário deixa quatro filhos. A capital mineira, que já conta com mais de 200 radares, poderá ter mais no próximo ano. Eles estão por toda a cidade. A maioria são de avanço de sinal e controle de velocidade. E, ao contrário do que muita gente pensa, existe, sim, um estudo e fatores que determinam a instalação de um radar. Geralmente, ele é colocado onde se tem geograficamente registrado um alto índice de acidentes. E, geralmente, pelo motivo, excesso de velocidade. Então, isso é o que define onde são colocados os radares. Para o engenheiro, a população precisa parar de se preocupar com os radares e passar a transitar na velocidade permitida pela via. O usuário tem que se preocupar em saber qual é o limite de velocidade da via e dirigir em todo o trecho, toda a extensão da via, no máximo, no limite permitido. Ele fazendo isso, ele não tem que se preocupar com a existência do radar. Atualmente, a capital mineira conta com 231 radares. E a previsão é que, no próximo ano, esse número passe para 382. O aumento tem gerado discussões em torno do assunto, principalmente no que se refere ao emprego, do dinheiro arrecadado. O foco tem que ser no cidadão, na proteção do cidadão e na melhoria do trânsito aqui em Belo Horizonte. O vereador também quer saber mais sobre os processos de licitação para a contratação de empresas para a instalação dos radares. O presidente da BH Trans veio à Câmara Municipal e se comprometeu a enviar os documentos. Ele enviou a documentação e nós estamos fazendo uma análise desses quatro contratos vigentes hoje em Belo Horizonte para o serviço de radar, para saber da licitude ou não nesse caso. Os termômetros registraram o dia mais quente da história em Belo Horizonte nesta sexta-feira. Segundo o Centro de Climatologia Tempo Clima da PUC Minas, entre 1 e 2 horas da tarde, a temperatura máxima na capital chegou a 37,4 graus. O recorde anterior era de 37,1, registrado em outubro de 2012. Segundo o Tempo Clima, as altas temperaturas, os baixos níveis de umidade relativa do ar e os longos períodos de estiagem são causados pelo fenômeno El Ninho, que é o mais forte em 18 anos. A seguir tem futebol no Van de Minas e ainda aventura e condicionamento físico em superfície vertical. 6 horas 55 minutos, brevíssimo intervalo, não saia daí. Jornal Van de Minas Oferecimento